Caralho, genial! Jovem Fins está jogando videogame para transmitir jogo da Premier League na Twitch Que é isso, moleque? Um milhão, mané Que QI alto, meu nobre Tudo é energia, você tem que dar pra receber Já pegou mulher casada? Eu falo só por meme, tá maluco? E nunca ninguém comprometido quanto mais casado É mentira dele! Rissendente Evil 4, versão brasileira, piroca no rabo Caralho, maneirão, mané Qual foi? Filha da puta Qual é, menor? Tô procurando uma puta bolada pra comer essa aqui, tu já viu? Caralho, menor, que porra é essa? Essa é minha filha, porra? Fudeu! Caralho, desculpa, menor, nem sabia, papo show É minha filha, porra! Não! Caralho, Luiz! 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 Eu vou morrer, filha da puta! Porra, o pior cover que existe é desse demônio O cara dá desculpa pra ser viado Eu não dou desculpa não Eu sabia! Cadê? Eu não sou viado não, porra Qual foi? Que porra é essa aí? Eu prefiro que você vire membro pra pedir o jogo, sabe por quê? Porque se tu dá cinquentão, vai ser cinquentão, entendeu? Vai que tu doa membro e esquece que pagou Aí vai ficar cobrando cinquenta cada mês E o roceiro que queria meu cartão pra comprar hack de Pokémon Menor, ó Luiz, isso eu assumo, mano Fui eu Esse aqui vai ser da hora fazer esse aqui, peraí Deixa eu ver se combina a música que você quer Aí, cara Cara, isso é muito empeio, mano Aí, meu nobre Aí, papo show, pegou um bagulho pra você, meu nobre Tu não vai acred... Não vai acred... Não vai... Ai, caralho Puta que pariu, meu nobre Qual foi, irmão? Porra, peguei o Viagra, Viagra Olha só Eu sei que vocês estão fudindo Porra, meu nobre Papo show, tu fudeu ela, né? É E tu, deu pra ele? Dei Caralho, mano Vai pegar a Aides Canina Qual foi, meu nobre? Eu sei que tu tá com a Aides Olha só, eu quero ir com você Não, meu nobre Tu já deve estar toda fodida Toda estourada Toda leprosa Toda macumbira Vai cair pro terra, meu nobre Tomar no cu Ué, qual foi, mano? Olha, meu parceiro Vai tomar no cu Você tem pretensão de terminar aquele filme da prisão, o que eu disse? É, porque eu tava gostando Assim, o filme não tava acontecendo coisas E você falou Nossa, porra, ele tá bom Mas ele tava interessante Ele tava te prendendo ali A intenção Se a intenção do filme foi te prender Era o certo Tava prendendo Por mais que não tava acontecendo nada assim demais Alguns momentos depois O filme sobre presídios tava te prendendo? Eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi, mano Eu entendi o trocadista Fala, meu bruxo Tô apaixonado por uma mina Como eu faço pra conquistar ela Da melhor forma? Aí depende, meu nobre Tu vai continuar doando Eu falar tu vai continuar doando E não gastando dinheiro com ela Mas fica tranquilo, Largo Foi renovação do Moody Aliás, você deveria cobrar renovação Aí, viu o que eu tô falando? Cobrar renovação Coitada, eu aderi Quer me fuder, me beija, caralho Ah, meu porra Filha da puta Pode tomar no cu Pera aí, mané Solta o cachorrão Bora, vagabunda Bora, vagabunda Burra Burra pra caralho, mané Burra pra caralho, mané Não Agora fudeu Caralho, morrou, porra Caralho O cara spawnou em mim Filme hoje eu tô pensando em doar pra você ver o filme do Yu-Gi-Oh Burra, mano, abre Burra Só não vou assistir hoje, tá? Porque hoje eu vou Hoje eu vou Lavar o carro do meu pai Quanto tu quer pra não ir brochar na mina e continuar live? Não, mano, não tem dinheiro que pague isso não Quer dizer, hã? Não, pô, eu tava falando do carro do meu pai Não tem preço ajudar o meu pai a lavar o carro Foi assim, vamo lá Tipo, a gente ainda A gente terminava e voltava tudo a hora Tipo, eu termino e fico todo fudido As mina fica feliz, vai pra balada e dá pra geral Caralho, como é que é a vida, mano? É triste Chama meu amigo pra sair os caralho Pra fazer ciúme Caralho, feião, mané Entrevista de emprego para a dubladora da Capcom Entrevistador Você está lutando contra um zumbi Como você reage? Entrevistada Qual é meu nome? Como tá essa consagração? Quero votar, velho Ou senão é papo show Passa o notebook agora Ué, menor Caralho, trunquei pelo teu celular Na moral, menor Truncou um caralho Devolve o selero É, caralho Assédio Caralho, tá fudida Filha da brilha E eu, o Carlos Bolsonaro, do Tão Solicito a Uber que tome a providência Pois o motorista com esta postura Pode oferecer riscos à empresa e aos usuários da mesma O motorista botou Não leva o Bolsominion Abraço Pelo amor de Deus, cara Aí a Uber Infelizmente seu motorista precisou cancelar sua solicitação Estamos localizando outro motorista Mano, o que que tá acontecendo com as pessoas, cara? Você é extremamente burro E otário Por decidir perder dinheiro por causa de política O cara pode ser nazista Eu ia? Foda-se Porra, tomar no cu O cara podia ser o Hitler Eu levava Dinheiros? Ah, essa parte vai ser poda do laser, mano Feião, mané Ah, mané, não dá Vamos ver o cachorro descansando tranquilamente no morro Olha essa merda, mané Feio Lobinho Lobinho Nobre Existia um... Um cara bolado Chamado Jó Jó trabalhava em sua lavrura Trabalhava todo dia Incansavelmente Em busca de uma coisa consagrada Em busca de uma coisa consagrada, meu nobre Em busca de sua felicidade Ele achava que trabalhando Ele conseguiria Tudo Tudo o que queria E um belo dia, meu nobre Ele estava cansado de trabalhar Trabalhando todo dia Com inchada No meio do matagal Todo fudido na calçada Ele decidiu ir pra casa, meu nobre Falou Não aguento mais Jó não aguentava mais, meu nobre E decidiu então ir pra casa Colocou sua inchada no ombro Pegou suas coisas e foi pra casa Chegando lá Viu a sua mulher Deitadaça na cama Seu filho jogando Free Fire E sua filha Toda fudida com três malucos E um cachorro Que ele tinha um cachorro deficiente Jó chegou em casa Com aquela felicidade De falar Não trabalhei Não trabalhei mais Você é um analfabeto E aí a mulher dele chegou e falou Como é que é, filha da puta Eu não quero trabalhar Você vai trabalhar Você vai sustentar essa porra E foda-se O Jó falou Que porra é essa, mano Ela fala É isso mesmo É isso mesmo Jó falou Porra, que porra é essa, mano Eu não posso fazer um bagulho desse Aí ele foi falar Com seu filho jogando Free Fire Enquanto ele falava O filho dele ia jogando Jó falava O filho ia jogando Jó falava Ele ia jogando Jó falava Ele ia jogando O filho não escutava Jó Jó pensando Que porra é essa Eu criei um doente E aí ele foi falar Com a filha A filha estava Com o espinho Com o espinho Com o espinho Com o negócio branco Aqui na boca Jó foi falar Com a filha Falou Filha, como você está? A filha falou Ai, pai Eu não quero Contar essas coisas Pra você Aí passando batom Passando maquiagem Jó Pra onde você vai, filha? Ela Agora eu tenho Que dar satisfação E saiu É o Jó Que porra é essa, mané? Minha família Tá toda fodida Aí ele foi Dar carinho no cachorro O cachorro de... Ele não... Ele era deficiente Não conseguia Se locomover Arrastava as patas Assim, meu nome Porque só rastejava E o Jó falou Chega Não quero Passar mais Por essa Por esse desastre Na minha casa Essa humilhação Esse demônio Tem tudo demônio Caiu por terra Jó pegou Suas coisas E saiu Pro deserto Jó saiu Pro deserto Bolado Chorando O Jó não estava Com calor Porque suas lágrimas Molhavam o seu porco Criavam boças D'água no chão Jó foi andando Andando no deserto Andando no deserto Andando no deserto E cansavelmente Tava tão calor Que chega Lá na frente Embaçava Aquela fumaça Embaçando Sabe? Jó chorando muito Até que Jó Encontra um mendigo Meu nobre Um mendigo Todo estourado Na calçada Todo fudido Deitado na areia O Jó fala Primeira coisa Que porra é essa? O mendigo Olha pra ele E fala Porra é essa? Aí o Jó Porra é essa? Aí o mendigo Porra é essa? Porra é essa? Porra é? Foi uma meia hora Retrucando Porra é essa? Aí o Jó falou O que você está esperando aí Meu nobre? Aí o mendigo Olha pra ele e fala Eu estou esperando A minha carona Aí o Jó falou Porra Tá tranquilidão Achou meio estranho Porque porra Deserto Tem ninguém ali Caralho Que porra é essa? Mas o Jó Continuou a sua caminhada O Jó Foi andando 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 Com seu cajado Lá na frente Lá na frente 20 minutos A frente O mesmo Mendigo O Jó Falou Que porra É essa? Aí o mendigo Falou Porra é essa? Aí ele Que porra é essa? Aí o mendigo Porra é essa? Mais meia hora Falou Que porra é essa? Aí o Jó Chegou e falou O que você está Esperando? E o mendigo Falou A minha Carona Aí o Jó Falou Não tem ninguém aqui Só eu e você Num raio De 10 quilômetros Não tem ninguém Você está esperando quem? E o mendigo Falou Estou esperando A minha carona Jó Coçou a cabeça Suspirou E foi embora Jó andou 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 E andou Lá na frente 40 minutos Depois A porra Do mesmo Mendigo O Jó Falou Aaaaaah O que Você Está Esperando E o mendigo Falou A minha Carona Aí ele falou Porra Próxima vez que eu te ver Vou te encher De porrada É maluco Vai tomar no cu E Jó caminhou Na frente Jó não conseguia mais Caminhar Era muita Muito cansaço Sol no coco Do caralho O pé já ficando Em carne viva Todo estourado Na calçada Jó já não tinha mais água No corpo Já estava emagrecendo E uma caminhada O cara já perdeu 10 quilos Jó Estava chorando Pra caralho Até que ele Olha pra frente Adivinha o que ele vê Uma hora Na frente Adivinha o que ele vê Ele vê um camilo Passando assim Mas atrás do camilo Tinha o mesmo Mendigo Aí o Jó chegou E falou Meu nobre Me fala Que porra de bruxaria É essa Eu tô lá atrás 20 minutos E você tá Na minha frente Eu ando Mais 40 E você tá Na minha frente Eu ando Mais uma hora E você ainda Está na minha frente O que que você faz Aí o mendigo Olhou pro Jó E falou Meu amigo Não sou eu Que estou andando Na sua frente É apenas você Que tá dando Voltas E voltas E voltas E repetindo O mesmo caminho Toda hora Moral da história Meu nobre Não adianta Você dar 5 reais 10 reais 20 reais Que na sua vida Tudo vai acontecer A mesma coisa Meu nobre Sua vida vai dar Voltas e voltas Um 360 Direto Tudo vai acontecer A mesma coisa Meu nobre Doe agora 50 Mané 50 Porque a partir Dos 50 A vida só Começa a partir Dos 50 Reais Não a idade Doou 50 reais Tua vida Vai começar A melhorar Meu nobre Acredite Coloque a mão No peito E fala Eu acredito Abra a carteira E escorregue Nos 50 Meu nobre Eu mentiria Pra você Não responda Não era pra divulgar Moleque É me empolguei Foi mal Tchau